Salomão, fala do que você precisa. O que eu preciso, Senhor, é um coração compreensivo. Vós me pediste para que eu reinasse com justiça, e eu não me sinto mais sábio do que uma criança. Eu preciso de sabedoria, Senhor. Salomão, meu filho, como você me pediu sabedoria para fazer o bem, e não para ter ganhos pessoais. Eu lhe darei a sabedoria e o coração compreensivo que você me pede. Sabe, você pode imaginar qual seria a sua reação. Hoje, imagine você. Você está ali orando, adorando a Deus, e Deus lhe faz essa mesma pergunta que fez a Salomão. O que você pediria? Qual seria a sua resposta? Riquezas? Pense bem. Muitos bens? Honras? Ou você está sendo humilhado por alguém, maltratado, e pediria a morte dos seus inimigos? Ou você pediria vida longa? Sabe, a resposta de Salomão a Deus foi esta. Já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Está nos versículos 9 e 10. Esse pedido de Salomão agradou ao Senhor que, além de lhe conceder aquilo que lhe desejava, ainda lhe acrescentou mais bênçãos à sua vida, como está no versículo 12. Sabe, o nosso Deus ainda faz essa mesma pergunta hoje aos seus filhos. O que você quer que eu lhe dê? Em Mateus 7, dos versos 7 ao 11, nós somos incentivados a orar, pedindo o que nós necessitamos ao Senhor, o nosso Pai. Em Tiago 4, versos 1 e 3, nós descobrimos a razão pela qual, algumas vezes, não somos atendidos. Esses dois trechos bíblicos, portanto, nos oferecem uma orientação adequada sobre como devemos pedir a Deus. Sabe, diante dessa pergunta que o Senhor lhe faz e à luz dos trechos mencionados, o que você vai pedir a Deus hoje? Pense sobre isso. Faça o seu pedido a Ele. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20, a palavra de Deus diz, Sabe, este texto do Evangelho de Mateus nos convida a uma reflexão sobre quais são os nossos valores, o que realmente tem importância e, principalmente, o que vale a pena na nossa vida. Sabe, todo ser humano já nasce com o desejo de conquistar. É algo que faz parte da nossa natureza. Essa me parece ser uma característica natural nossa. O bebê ainda no colo já descobre maneiras de conquistar aquilo que precisa, alimento e carinho da mãe. Com o passar da idade, mudam os objetivos e maneiras de conquistas. Porém, o ter e o realizar ainda estão em nós. E isso é bom. Acontece que o texto que nós lemos nos convida a pensar sobre o que realmente importa. Veja nos dias de hoje as pessoas querendo alcançar cada vez mais lugar de destaque, por exemplo, no trabalho e, para isso, investem tempo e recursos financeiros em estudos e conhecimento. Eu não digo que desejar crescer profissionalmente e conquistar bens, status, fama e o reconhecimento de suas competências por aqueles que os rodeiam. Eu não digo que desejar crescer profissionalmente e conquistar bens esteja errado. O que este texto me faz pensar é o que tenho tentado conquistar ou acumular, o que pode me proporcionar. Quando pensamos em riquezas celestiais, em riquezas no céu, como diz o evangelho de Mateus, nós precisamos pensar em Jesus, em conhecê-lo mais, ser mais íntimo dele, entendendo que esta é a riqueza que não pode ser roubada ou destruída. Podemos ter as duas? Sim, até podemos. Mas a celestial precisa ser a primeira, até porque, a partir daí, os nossos interesses e valores mudam. O versículo seguinte em Mateus 6, 21 diz, Pois, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Sabe, o nosso coração sempre estará naquilo que é mais importante, naquilo que mais desejamos, naquilo que não queremos abrir mão, ou seja, naquilo que nos é caro, precioso, aquilo que para nós tem valor, aquilo que para nós é tesouro. Para conquistar um bom tesouro, nós precisamos investir desejo, tempo, conhecimento e trabalho, não é? A pergunta para mim e para você hoje é, Quanto tempo, desejo, estudo e trabalho temos dedicado a Deus? Pense nisso. Se Deus procurar hoje pelo seu coração, onde Ele o encontrará? Nos tesouros da terra ou nos tesouros do céu? Pense sobre isso e aproveite que ainda há tempo. Escreva essa frase profética nos comentários. Eu vou priorizar os valores celestiais. Eu vou priorizar os valores celestiais. Amém? Compartilhe agora esse vídeo. Deixe Deus te usar. Para que essa palavra chegue em mais alguém que precisa ouvir. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pela tua fidelidade nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor mesmo, sendo todo poderoso, um Deus criador do céu e da terra, se preocupa com alguém tão pequenino como eu, Pai. Deus, como eu quero te louvar neste tempo, Pai. E convido os meus irmãos que estão em oração comigo a exaltarem o teu santo e bendito nome. A glorificarem, Pai, a tua grandeza, a tua soberania, a tua santidade, a tua majestade santa, Pai. O Senhor é o Deus todo poderoso, criador do céu e da terra. E tem tido cuidado com as nossas vidas de maneira tão especial, Pai. Só mesmo um Deus como o Senhor, Pai. Para nos amar. Para dar o Seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Pai, que os valores celestiais possam dominar o nosso coração. Pai, que os tesouros celestiais, Pai, sejam para nós o mais precioso. Deus, que o relacionamento com o Senhor, Pai, que o conhecimento profundo em Jesus Cristo, através do teu amado Espírito Santo, seja algo precioso e caro para cada um de nós, Pai. Que este seja o nosso tesouro, Pai. Que esta, Pai, seja a nossa riqueza. Esse é o desejo do meu coração neste tempo, Pai. Eu peço para que esta palavra frutifique no meu coração, Pai. E no coração de cada irmão e cada irmã que ora comigo neste tempo. Deus, que ao procurar pelo nosso coração, o Senhor possa encontrar, Pai, nos tesouros celestiais. Pai, a nossa identidade é do Senhor, Pai. Nós somos cidadãos celestiais, Pai. E precisamos viver, Pai, de acordo com a nossa identidade. Oh, Deus, que os valores terrenos, Pai, que os bens materiais, que os tesouros dessa terra, Pai, não seduzam os nossos corações. Pelo contrário, Pai, que sejamos homens e mulheres totalmente, Pai, apaixonados pelos tesouros celestiais. Deus, o meu coração se alegre em poder me relacionar contigo. Deus, eu quero que essa mesma alegria tome conta de cada um que está neste tempo orando comigo. Que possam sentir a alegria de se relacionar com o Senhor. De falar com o Senhor. De saber que o Senhor fala conosco. Assim como o Senhor falou com o Salomão. De saber que o Senhor é um Deus galardoador. O Senhor é um Deus que ama presentear os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entender, Pai, o Teu amor. Que nós possamos viver, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Vivendo os planos do Senhor para as nossas vidas. Crendo, Pai, que os Seus planos são maiores e melhores que os nossos. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, na medida que vamos nos relacionando com o Senhor, Pai. Que nós possamos ser sábios também no pedir. Pedir verdadeiramente aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. Porque sabemos, Pai, que o mais o Senhor proporciona. Deus, que nós possamos ter mesmo esse discernimento. E que nós possamos ser mesmo leais, Pai, a Tua palavra. Deus, derrama sopro, Pai, de vidas sobre essas vidas, Pai. Restaura, cura, Pai, opera milagres. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor é um Deus de milagres. Um Deus que está sempre presente e que ouve o Seu povo. Por isso eu clamo ao Senhor neste tempo, Pai. E opera mesmo milagres, sinais e maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Deus, que todos possam experimentar do Teu amor, do Teu cuidado e do Teu carinho. Essa é minha oração no nome poderoso, bendito, único de Jesus Cristo de Nazaré. Nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo.